Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez estamos por mais uma parte de Pokémon Storm Silver Nuzlocke. E bora lá então, no vídeo de hoje a gente vai progredindo na história aqui e vamos simplesmente passar a Victor Road. E como é só passar a Victor Road, eu não vou acelerar, tá? Ok, o que você não vai deixar a gente passar? Zero, eu já sei, ele vai falar que só pode passar se tiver as oito insígnias. Lembrando que pra este lado daqui a gente segue pra canto, tá? Ali pra parte da... Antes de chegar em Viridia na Rota 22, tá? Caso vocês saibam, aqui ó, Palette, aqui Viridia, calma, deixa eu pensar em uma maneira. Palette, Viridia e aqui seria a Rota 22 pra cá ser a Victor Road, então seria mais ou menos esse caminho. E aqui é o Mount Silver, tá rapaziada? Que lá que a gente vai enfrentar o Red, por exemplo. E vamos lá então, a gente tem o nosso encounter aqui na Victor Road e a gente tem que fazer a Victor Road. Eu sei fazer essa Victor Road completa, tá? Já que ela não tem treinadores, é bem de boa. E também a gente tem uma batalha contra o rival lá no finalzinho da Victor Road. Como vocês puderam ver, eu ensinei o Strength aqui para o Nidoking, né? O K&K. Eu não lembro como que eu tinha colocado pra falar o nome dele. É Queen e King, na verdade, né? Deveria ser. E é bem de boa de passar, tá? Eu tô com o meu pé, mas... Deixa eu fazer o nosso encounter primeiro. O nosso encounter aqui na Victor Road vai ser um Duffan. Já temos. Então vai entrar na cláusula de duplicados. Ok. Ok. Vamos continuar assim então sem o Whirlpool pra gente ver se tem alguma coisa diferente aqui que vai ser um Graveller. Também já tivemos. Também já tivemos que era o Guga. Tá pra cá, não é nada? Pra cá que desce. Vamos ver se agora sim veio o nosso encounter aqui, pelo amor de Deus. O nosso encounter aqui na Victor Road é um Ursa Ring. O Ombrinho pode balançar. O Ombrinho pode balançar. O Ursa Ring provavelmente vai estar no nosso time final aqui na liga. Pode ser que apareça. Pode ser que apareça. Além do... Além do Strength, eu acabei ensinando o Rock Smash aqui para o Nidoking. Porque a gente ia precisar do Rock Smash mais pra frente. E eu tava com o Double Kick. Ok, perfeito. Eu tava com o Double Kick e o Double Kick é 30 de... Power. E aí o Rock Smash é 60, já dá aquela equilibrada, né? Double Kick. Vamos lá então. Eu poderia ter tacado uma Cake Ball, né? Mas vamos lá. A gente tá com bastante Ultra Ball. Pode ser que seja boa. E como vocês estão vendo, eu não tô acelerando essa batalha pelo simples motivo de ser só a Victor Road. Mas... Mas... Já vi que vou ter que acelerar. Porque o Ursa Ring deve ter Cat Rate de lendária aqui. Porque pelo amor de Deus. Tá com essa vidinha baixinha e não quer vir pra nós? Vem pra nós. Seja feliz. Obrigado, Ursa Ring. Obrigado, Ursa Ring. E vai ser o Ted. Não tem como. Não tem como ser outro nome que não seja Ted. E vai ter que ser Ted estiloso, né? Ted com dois... Z e Y. Beleza. Urssinho Ted. E... Ok. Agora a gente já pode usar nossos Repels. Vamos lá. Calma aqui, né? Na tranquilidade. Sem problemas. Nos nossos Repels. Beleza. Bem de boa. Bem de boa. E vamos lá então pegar os itens. Esse aqui é o item triste, rapaziada. Protector. Se você assistiu o último vídeo, você sabe o que eu tô falando. Esse daqui é um item triste. Vamos lá então. Empurrar esta pedra aqui. Pra gente pegar esse item aqui. Max Revive. Olha só. Bem útil mesmo. Só que não. Só que não. Eu vou pegar só os itens que estão à mostra, tá rapaziada? Deve ter vários itens escondidos aqui. Mas aí eu não vou acabar pegando todos, tá? Só os que eu sei. Por exemplo. Esse aqui eu sei que tem aqui. Aê! Mais um Max Revive. Uhul! Parece até brincadeira, né velho? Parece até que é... Piadinha do jogo aqui. Zoando com a nossa cara. Aqui. Tá. Eu falei que eu ia pegar só os que eu sei. Então realmente eu vou pegar só os que eu sei, tá? Ali claramente eu não sabia. Vamos lá. Temos que descer aqui. Iup! Conseguimos descer sem o Repel. Sem o Repel. Agora a gente usa o Repel. Eu vou aproveitar que eu tô aqui na Box. E eu vou usar... Eu vou usar você... Por quê? Por quê? Calma. Vou usar você... Aqui. Ok. Deixa eu ver se eu tenho o Super. Tá. Não tem. Então vai ter que ser a Hyper mesmo. Gastei uma poxa à toa. Depois eu vou vender todos esses calços. Ou eu aplico mesmo depois. Mas vai dar pra ver se fica bom. Vamos lá. Usando aqui o Strength novamente. Beleza. Bem de boa. Vamos com calma. É só empurrar aqui e dar a volta. Caso você empurre pra lá, tá? É só você subir aquela escada e descer aqui. E a pedra volta ao normal. É bem de boa. Ela volta pro lugar dela. Olha só. Maravilha. Ok. Seguiremos. Seguiremos. Aqui tá, rapaziada. Tomem cuidado pra vocês não descerem aqui. Porque não é pra descer aqui. Pra passar reto. Pra passar reto. Vamos pegar esse item aqui. Uma Hurricane. Ele já é a saída, tá? Essa Victory World é uma das mais tranquilas que tem. Pelo simples fato de não ter treinadores. Então ela é bem de boa. É nesse aqui que a gente tem que cair, tá? Ok. Porque a gente vai pegar o item. Caso a gente caia no outro. A gente vai cair nessa outra mancha aqui, tá? A gente cairia aqui. E não ali pra pegar aquele item. Beleza. A gente sobe aqui de boa. Caso você esteja com seus pokémons precisando, né? Que nem eu estava e fui burro. Era só falar com a Enfermeira Joy. Não sabia que tinha uma Enfermeira Joy aqui. Aqui temos uma Hurricane. Olha só. Mais um item. Mais um item. Vamos descer aqui. Porque eu quero pegar um TM que tem aqui, rapaziada. Que é o Earthquake, velho. Vai ser uma boa. Infelizmente aqui os TM não são finitos, né? Eles não são infinitos, na verdade. Eles são finitos. Então só tem um Earthquake. Essa parte triste. A gente só tem um Earthquake, beleza? Vamos usar aquele Maxi Repel aqui de boaça. E vamos subir essa escada. É a última escada, tá, rapaziada? Pra gente já fazer a batalha contra o nosso rival. Bom. Só pegar esse item. Provavelmente o nosso rival, ele vai vir com algum pokémon voador na frente. Então a gente tá com o pokémon certo na frente. Que é o Steve. Porque golpes de gelo tem super efetivos em pokémons voadores. Aqui é uma Blue Flute, olha só. Poderia ter deixado essa Blue Flute passar, né? E vamos lá, então. Fazer a batalha contra o nosso rival. E pra esse vídeo ficar legal, pra esse vídeo ficar bacana, supimpa. A gente acaba acelerando essa batalha contra o nosso rival. Então vamos lá ver se o nosso rival vai ser um desafio e tanto pra gente. Ou não. Vamos lá, Rafa. Seu babaca. Seu otário. Ó. Cá, 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 cá. Cá, 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 cá. Calma, rapaziada. Calma. Calma. Eu me enrolei no fio. Ok. Ele começou com o Heart Scroll exatamente como eu tava planejando. A gente vem com aquele Aurora bem maroto. Espero que seja hitkill. A gente tá 11 níveis a mais. Mas a gente tá bem por enquanto. Ufa. Ufa. A gente dá uma tirada de peso nas costas que é absurda. Magmortar. É, eu jogo aqui naquele modo que não dá pra trocar. Eu jogo no set, se eu não me engano. Vamos com o Scuba. Tomar cuidado que o Magmortar, ele pode ter Thunderbolt. Ele vem com o Elo Wisp. Ainda bem que ele errou porque a gente é físico. A gente vem com aquele Waterfall gostoso. Aquele Waterfall maroto. Aquele Waterfall que dá gosto de ver. Que o brasileiro gosta. Vamos lá na tranquilidade. Tranquilidade, garoto. Boa, maravilha, maravilha. Scuba quase passando de nível, hein. Agora ele passa de nível, diga-se passagem. Vem a Meganium. Imagina nós de Meganium ou de 1100. Invadindo os bailes. Não vai ter pra ninguém. E vem aí o Touma. Nosso queridíssimo Touma. Nível 60. Ok. A Meganium física que levantou o Sword Dance. Vamos com esse Flamethrower aqui só pra gente testar um negócio. Só pra gente testar um negócio. Por favor, Touma. Nunca te pedi nada na vida. Por favor, finaliza esse. Meganium, obrigado, viu. E na hora que ele levantou o Sword Dance, eu achei que poderiam vir problemas. Poderiam vir muitos problemas. O Scuba passa de nível realmente agora. Chega ao 62. Kingdra. Kingdra pode ser problema, hein. Quem que eu posso tacar aqui pro Kingdra? Tá, eu vou tentar o Scuba. Eu poderia trazer o Alexander, mas provavelmente esse Kingdra tem Dragon Pulse. E provavelmente ele tem Ice Beam. Então, né. Melhor a gente evitar. Ele vem com Hydro Pump. Maravilha. Ok, não tirou muita coisa. A gente vem com Slash. Slash pode machucar, hein. Pode machucar esse Kingdra, esse Slash. Nem tanto. Ele vem com Yum. Yan. Tá, eu vou pra mais um Slash. Porque qualquer coisa eu tenho um Full Rastor. Ele vem realmente com Dragon Pulse. Falei que ele tinha Dragon Pulse. Então pode ser problema. Ok. A gente tá dormindo. Eu acho que eu tenho um Full Rastor aqui. Eu tenho exatamente um Full Rastor. Que beleza. Então vai dar pra gente usar bem de boa aqui contra o Kingdra. Depois, rapaziada. Eu tenho que fazer um Nuslock. Que eu não acabe não usando itens. O que vocês acham no meio das batalhas? Pode ser uma ideia mais pra frente, hein. Eu tô aqui com alguns planos. Eu já tenho mais ou menos como vão ser as duas próximas séries do canal. Quando acabar o Storm Silver. Quando acabar o Emerald. Então, mais pra frente pode ser que apareça uma série que a gente não use itens. Olha só. E rapaziada. Vocês estão ligados aqui no canal que eu trago dois vídeos por dia, né. Eu tô pensando em voltar a trazer três vídeos por dia. Aí no dia que tem o Coop aqui no canal. Caso você não saiba o que eu tô falando. Eu estou fazendo um Coop com o Vino e com o Kaká. E no dia que tiver o Coop. Esse vídeo extra que teria no dia, né. O terceiro vídeo. Ele acaba virando o de Coop mesmo. E não o da série que eu tava pretendendo trazer. Eu tava querendo trazer que nem eu fiz mais ou menos com o Fire Emerald. Ou seja. Uma série tiro curto. Uma série de dez episódios no máximo. Ok. Você tem um Energy Ball. Ok. Vamos com calma aí. Tá. Vou ter que tirar. Vou ter que tirar. Ai papazinho do céu. Uma série de tiro curto, tá rapaziada. Que é mais ou menos o que eu fiz com o Fire Emerald, né. Como eu tava falando. Que é cada vídeo é um ginásio. E de hacks aleatórios por aí. O que vocês acham da ideia? Seria interessante? A gente fazendo um GBA mesmo. Tranquilão. Acelerando. Nem aí pra nada. O que vocês acham da ideia? E claro que se vocês apanharem essa ideia. Por favor. Deixem aí nos comentários. Quais jogos que seriam interessantes da gente trazer. Cara. Eu tô com muito medo de você ser finalizado. Vou só ver um negócio. Não. Check Moves. Não. Summary. 116. 111. 123. 136. Tá. É você, Escuba. É você ou eu trago o Alexandra. Na verdade nem era a Alexandra pra trazer. Era pra trazer o Steve. Pra trazer o Steve. Vai. Porque o Alacazel é muito rápido e muito forte. Então, rapaziada. Como eu tava falando antes. O que vocês acham dessa ideia? Então, seria interessante se vocês pudessem me deixar aí nos comentários. O que vocês acham da ideia? Claro. Quais jogos seriam interessantes de vocês assistirem? O que vocês acham de interessante eu trazer aqui pro canal minha gameplay? Um que tá muito na minha ideia, tá? Que eu quero muito trazer aqui pro canal. Que eu já tentei antes. E eu não tinha conseguido. Pelo simples fato de que eu simplesmente enjoei do jogo. É o Flora Sky. Então, o Flora Sky Rebirth. Pode ser que seja o primeiro a aparecer. Aí eu dou essa iniciativa na série. E aí eu falo pra vocês. Mas, o caso do Flora Sky é um caso excepcional. Eu quero já gravar o Flora Sky completo antes de começar a postar. Então, pode ser que ele só apareça no canal mais pra frente. Ok, um Gengar. O Gengar tem Levitate aqui. Ele não tem Cursed Body ainda. Tá, vamos com a Alexandra. Eu tô até com medo desse Gengar. Ainda mais com esse Shadow Ball aí. O que você vai fazer, Gengar? O que você vai fazer contra o meu Dragonair? Primeiro que é Dragonite. Primeiro que não podia... E o segundo que não podia ter dado esse drop de defesa, não. Vamos trazer o Touma. É. O Gengar tá sendo um pouco mais complicado do que eu achei que ele ia ser. Ele vem com mais um Shadow Ball. Segura, 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 segura. Sem drop, boa. Vamos com o Flamethrower. Ok, somos mais rápidos. Ok. Eu espero que derrite Kill. Por favor. Por favor, Gengar. Seja finalizado, Gengar. Por favor. Obrigado, obrigado. Obrigado. Tá, eu tenho que ir atrás também do Ice Beam. Eu não sei se eu peguei o Ice Beam aqui na série. Eu preciso dar uma pesquisadinha também. Onde a gente encontra e casa a gente já tem encontrado também. Bom, conseguimos derrotar aqui o nosso rival. Beleza, maravilha. E é isso. Agora a gente consegue sair da Victory Road e já chegarmos na liga. Lembrando que esse time que tá aqui no layout, né? Aqui. Aqui no layout. Ele vai sofrer alterações pra liga. Pode ser que apareça ali o Ted, que chegou agora no time. Pode ser que apareça muito da rapaziada nova que chegou no time, né? Eu preciso dar uma pesquisadinha como eu vou variar essa equipe, beleza? Os tokens eu ainda não decidi. Ficou bem empatado se eu faço agora antes da liga ou se eu faço encanto. E eu vou preferir fazer encanto, tá? Eu vou chegar lá em canto e já faço meus dois primeiros encounters. Que é na rota 6, que é acima de Vermilion. Em Vermilion. E aí depois eu faço os tokens, beleza? Bom, rapaziada. Esse vídeo vai ficando por aqui. Então no próximo vídeo a gente já derrota a liga ou acaba o Nuzlocke. Se a liga nos derrotar, né? Eu falei que ia fazer canto, mas pode ser que eu não consiga fazer canto graças a Victory Road. Graças a Victory Road, graças a liga. Pode ser que eu seja derrotado. Mas eu acho que não. Eu espero que não. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo até agora. Meu Deus, eu buguei meu final. Eu não sei o que falar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham assistido até... Não sei. Eu não sei o que eu falo no final, rapaziada. Meu Deus, o que aconteceu? Eu não sei, velho. Ok. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Valeu, falou. E fui, lembrei. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.